E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Fabio Lucindo e eu tô mandando esse vídeo pra vocês pra confirmar a minha presença no Harucon 2014, em Cascavel, no dia 19 de outubro. Então, eu estarei lá pra gente conversar à vontade sobre animes, sobre dublagem, é claro, e pra eu fazer as vozes de alguns dos personagens que vocês gostam, certo? Então eu conto com vocês, todo mundo lá no Harucon, hein? Dia 19 de outubro, não esquece! Vamos lá! Tchau! Tchau!